Great Killer, Leiro a Leiro, dá atenção, foi dada a partida para o último páreo, partida boa lá por fora, Nomulti toma ponto, livra a cabeça de vantagem, Bancalado avança lá por fora, tomou a segunda, tenta a primeira colocação, livrou a cabeça de vantagem, Nomulti em segundo, desejado Great, aparece em terceiro Great Killer, aparece em quarto, Leiro a Leiro em quinto, na sexta colocação vai aparecer no Bus Body, entra um pela varante, Nomulti tem pequena vantagem, Bancalado lá por fora, nove quartos em segundo, desejado Great, número um quartos em terceiro Great Killer, agarrado em quarto, Leiro a Leiro a Leiro em quinto, em quinto, Bus Body em sexto, em sétimo, afastado vai aparecer no Tratander, os animais vão pisar na seta dos quinhentos finais, Nomulti por dentro, tem um corpo inteiro, com torno da curva de chegada, entram pela reta final, Nomulti o ponteiro, Bancalado em segundo, desejado Great em terceiro, com Great Killer aberto em quarto, avançando e lá por dentro, Bus Body, lá vem o Bus Body, na ponta Nomulti com dois e três, cobre vantagem, Bancalado em segundo, Bus Body em terceiro, Great Killer em quarto, Nomulti com dois, três e quatro, Alô, Márcio Rocha, Nomulti vão pegar e sair só na ducha, com quatro, cinco, Bus Body em segundo, Nomulti, firme e fácil, cruza uma faixa final, Nomulti, Bus Body, Barão e Nero, Great Killer, Bancalado,